A situação das escolas públicas estaduais voltou a ser discutida no plenário da Assembleia Legislativa. A deputada Luciane Carminati, do PT, usou a tribuna para pedir ao governo do Estado maior celeridade no andamento das obras de reforma e manutenção das unidades escolares. A parlamentar também pediu a revisão das informações divulgadas no portal de gestão de projetos do governo do Estado que, segundo ela, não condizem com a realidade encontrada nas escolas. Ela citou como exemplo algumas obras que constam como executadas na página da internet quando, na verdade, estão apenas com o projeto concluído. Carminati disse que costuma visitar as escolas do Estado com frequência e não tem visto obras em andamento. O que a gente percebe é que a realidade de infraestrutura precária das escolas continua e, em muitas delas, a gente não vê a presença da equipe de engenharia que discute novos projetos, inclusive em escolas que estão interditadas. Isto é um grande problema. Hoje o Estado tem recurso e, portanto, precisa adequar essas informações, mas, mais do que isso, precisa fazer com que as obras aconteçam.